E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos jogar VIP, vamos lá então, demonstração aí como sempre, mais um jogo escolhido aí pelo Carlão, todos os últimos jogos, ele que tá escolhendo, porque eu já perdi a noção do que eu já gravei, o que eu não gravei, então ele tá verificando isso pra mim. Obrigado senhor Carlos, vamos dar continuidade, continue, então se vocês veem eu jogando Dora, jogando Barbie, foi ele que escolheu tá, e eu não tenho mais paciência pra ficar olhando o que eu gravei, o que eu não gravei, porque é muita coisa, são mais de quinta as gameplays, né, então é complicado. Shazam Será que é outro analógico? É, é um analógico só Ué 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 Aí me quebra Você vai com o analógico lá, não vai? Não consta Vai Vai Agora atira Olha o X, que atira Eu até esqueci já O sumado aqui é o R1, né Vai chegar lá, vai dar pau no analógico de novo, mano Certeza Certeza Vamo lá Vamo lá Ó Rapaz Rapaz Ó 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 Fui Pra que isso, mano? Lixe Vamos lá Agora sim Na 12 Só um Vamos lá Batata Mais um Batata No Lusk, não Que dó, mano Quebrar o Lusk Ficou maior dificuldade Pra pôr um Lusk em casa Atirando Que isso Não Que isso, mano Essa é ninja Essa é Jiraiya Onde estão eles? Estamos nao Luz? Não Vamos ver Temos queirar a loja Topia Vamos provar Jair Stair Vão Tiver 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 é bom que o cara fica parado na carroça e atirar minha vida ai meu Deus é ruim para mirar parece ser fácil mas o movimento aqui não é estranho não tem uma precisão rapaz estou cheio de dinheiro ali está igual na vida real estou rico é chato essa parte de novo ali é nada ai sim escapou você está bem doutor? não estou super ótimo rapaz ali está empenhado né ok vamos vamos sair da frente é muito real esse jogo mano ok meus amigos esse foi um vídeo de hoje ai do VIP conheçam conheçam aí e se digam se vai valer a pena ou não fechou? e um abraço